Muito obrigado. Eu não vou usar o microfone, que eu vou segurar aqui o brinquedinho aqui. Então, eu vou tentar falar alto o suficiente para que todos possam ouvir. Então, agradecer aí o convite para, nesses próximos minutos, tratar com vocês dessa historinha que está aí no título. Quer dizer, o Neandertal em cada um de nós. Para a gente começar essa historinha, é só acertar alguns passos aí na história da nossa chegada nesse... Não sei se a gente pode colocar exatamente como chegada, mas como é que nós surgimos aqui no planeta. Acho que a maioria dos estudantes aqui de curso de ciências biológicas estão afeitos a essa figura. É que, na verdade, nós, há 4, 8 milhões de anos atrás, nós temos um ancestral comum. Não sabemos que cara que tinha esse bichinho. Mas, dele, chegamos nós aqui hoje, o homem moderno, o homo sapiens sapiens. E, nesse outro ramo aqui, o gênero pan. Pan paniscos e pan troglodites, chimpanzé e os bonobos. Isso aí, numa história evolutiva aí de aproximadamente 4 a 8 milhões de anos. Quando você vai estudar a história evolutiva desses dois ramos, nós temos bastante informação no ramo dos hominídeos. E pouquíssima informação no ramo que levou ao chimpanzé e ao bonobo. Grande parte da informação, e continua aparecendo informação nova, essa semana mesmo, na Science, você tem lá um artigo de um outro esqueleto muito antigo encontrado em algum lugar, ou na África, ou em algum lugar da Europa. Mas a história que nós temos, mais ou menos, em termos de esqueleto, é essa aí. Uma série de esqueletos-chave que nos remetem ao que nós, hoje, chamamos de hominídeos, alguns de vários gêneros, os gêneros dos australoptesinos, parantropos. E aí, há dois milhões de anos atrás, início do gênero homo, caminhando em direção ao que nós somos hoje. Mais recentemente, em 2009, considerado talvez um dos mais recentemente o grande achado da paleoantropologia, até então, o grande achado era o esqueleto da Luce, lá em 1972. E, em 2009, um esqueleto, resultados de trabalhos da análise de um esqueleto identificado, já há muito tempo encontrado no norte da África, foram publicados dando conta de um novo gênero de hominídeo, o gênero Ardiptecus, que estaria aí em torno dos seus 4,5 milhões de anos atrás, mais antigo do que a Luce. E onde encontrou-se esse esqueleto, encontrou um esqueleto em boas condições, não é exatamente o que nós, que não somos antropólogos, vai entender como boas condições, mas para a turma que entende disso aí, de antropologia física, era um esqueleto em ótimas condições. Então, voltando lá atrás, no que seria o ancestral mais próximo a esse elo perdido. Interessantemente, uma das grandes discussões é se esse nosso ancestral tinha um pouquinho mais a cara de chimpanzé, do que o chimpanzé tem hoje, ou a cara do que nós temos hoje. Isso aí é uma reconstrução artística, obviamente, mas baseado nos achados dos antropologistas físicos, a ideia é que esse Ardiptecus era um misto. Ele já tinha desenvolvido o bipedalismo, na verdade, ele não era estritamente de pedal, mas podia andar em dois membros e teria mais ou menos essa carinha, 1,50m. Isso aí talvez hoje o ancestral mais antigo, mais bem caracterizado que nós temos. Se nós focarmos no gênero homo, começando lá atrás do homo habilis, o trabalho que eu mencionei anteriormente, publicado essa semana, é sobre esses australopetecinos rudolfenses, foi publicado essa semana com uma série de novos detalhes sobre o conjunto de esqueletos que forma esse gênero e espécie. O gênero homo surge há 2 milhões de anos na África subsaariana, e aí nós estamos conectados diretamente a esse ramo do homo erectus. Então, todos nós estamos conectados. E nessa historinha, nós compartilhamos esse espaço no planeta, em alguns pontos da Europa, em alguns pontos da Oceania, com o homo sapiens neandertalensis. E aqui é que está a nossa história. A grande pergunta é, nós compartilhamos, há sítios arqueológicos que mostram que ali conviveram o homem moderno e o homo neandertalensis. Tudo bem, e esses caras trocaram genes? Há na literatura várias inscrições de espécies separadas há 1 milhão de anos, 1,2 milhões de anos, que produzem cruzamentos férteis. Então, a pergunta é, esses caras trocaram genes? Houve ali alguma relação entre eles, além do contato ou do compartilhamento do espaço físico, mas também a troca de material genético? Não há dúvidas hoje de que essas duas espécies coexistiram. Há evidências em fósseis, em ferramentas em sítios arqueológicos. Então, hoje está claro para a turma que estuda isso aí que houve a coexistência entre o homem moderno e o homem neandertalense. A pergunta que aparece é a seguinte, como é que se deu esse processo de extinção do nome neandertalense, aproximadamente 30 mil anos atrás? Esses caras simplesmente desapareceram e foram substituídos pelo homo sapiens sapiens, que hoje tomam conta do planeta? Houve a assimilação? Quer dizer, foi uma mistura muito grande entre esses dois, e o genoma do neandertal foi assimilado pelo homem moderno? Ou houve mistura em diferentes níveis, em diferentes locais? As primeiras evidências, quer dizer, essa pergunta não é nova, essa pergunta já vem da década de 50. Mas, mais recentemente, os artigos que nos conseguem levar a alguns achados que convencem mais do ponto de vista científico são esse trabalho da Cidália Duarte com um esqueleto dessa região de Larga Arvera, em Portugal, que era uma criança, que, ao ser avaliada pelos antropologistas físicos, tinha características tanto de homem moderno quanto de homo sapiens neandertalensis. Um dos grandes defensores dessa ideia da troca de genes entre o homem moderno e o homem neandertalensis, baseado em esqueletos, é o Eric Trincaus, não sei se é exatamente assim que pronuncia. Esse aqui é onde ele faz o resumo dos artigos dele, que avaliou vários esqueletos, onde ele mostra, ou pelo menos ele está convencido e tenta convencer os seus leitores claramente, que realmente houve, durante essa coexistência do homem moderno com o homem neandertalensis, a troca de genes, baseada em características físicas que você encontra nesses esqueletos. Aqui eu vou voltar um pouco agora para a gente voltar na nossa história do homem moderno. Quer dizer, quando você pega a história da nossa busca por entender a nossa grande diáspora para tomar conta desse planeta, do ponto de vista de genética molecular, que é o foco dessa minha apresentação, a gente volta lá nos anos 90, início dos anos 2000, onde trabalhos com DNA mitocondrial, cromossomo Y e microsatélites autossômicos, corroboravam a ideia de que, na verdade, o homem moderno tem essa origem no norte da África, do norte da África, ele sai caminhando aqui pelas bordas desses continentes para chegar na Oceania, entra para a Europa, em algum momento entra aqui para o continente americano e toma conta do planeta. As evidências baseadas em DNA mitocondrial datam o surgimento do homem moderno em torno de 200 mil anos, vai, alguma coisa em torno de 200 mil anos. O cromossomo Y nos coloca aí a 150 mil anos. As datas, quando você estima essas datas baseadas em variações no DNA, normalmente o intervalo de confiança é muito grande. Na verdade, nós estamos estimando coisas de 150 a 300 mil anos. A precisão não é tão grande. Mas está claro que nós surgimos em algum lugar aqui. Quer dizer, alguns trabalhos defendem que é de uma população muito pequena, 10 mil indivíduos. Alguns dão conta que, provavelmente, desses 10 mil indivíduos, não mais que 100 atravessaram isso aqui, chegando ao componente europeu. Obviamente que depois houve uma grande explosão demográfica. E hoje estamos aí quase 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Um pouco da nossa pergunta é o quê? O que aconteceu nessa nossa caminhada? O que nós encontramos? Eu sempre brinco com um grande desejo de alguém aparecer e dizer, Rinaldo, estou pronto para realizar qualquer desejo. Isso seria poder voltar em torno de um milhão de anos, dois milhões de anos atrás, fazer um grande sobrevoo para esse norte da África e Europa. Porque a diversidade de hominíduos que, provavelmente, nós íamos encontrar aí é uma coisa fantástica. Algo que é inimaginável para nós hoje. Na nossa era de você imaginar o nosso domínio como homo sapiens sapiens. Não era exatamente o que estava acontecendo aí, nem quando nós surgimos há 200 mil anos atrás. Encontramos alguns outros hominíduos. Vocês vão ver o final dessa conversa, que não só na Europa, mas também dentro da África e na Oceania. Então, isso aqui é um quadro geral com as datas desses eventos, pelo menos as datas estimadas. A origem aqui é 150 mil anos, aproximadamente 72 mil anos caminhamos por aqui, e vamos tomando conta do mundo. Então, esse é o desenho razoável aí para entender a nossa diáspora por esse planeta. Mais recentemente, principalmente no final dos anos 90, início dos anos 2000, desenvolvimento tecnológico permitindo estudar um grande número de marcadores, que foram, obviamente, tornando um pouco melhor o nosso entendimento, tanto dessa migração pelo planeta, quanto também da estrutura das populações contemporâneas, das populações atuais. O que está acontecendo no final dos anos 90 e 2000 é o agrupamento de um grande conjunto de amostras coletadas aí, principalmente, e concentradas, principalmente, pelo grupo do Cavalho Esforza, onde eles montam um painel de amostras representando 52 populações representativas do globo, que a gente poderia chamar de populações autoctones ou populações aborígenas, ou seja, populações antes de 1500, antes da grande expansão marítima e que é um outro universo de mistura que não é objeto da nossa conversa aqui hoje. E trabalhos dessa monta, 377 microsatélites autossômicos estudados em 1.056 indivíduos. E dá conta o quê? Que a população está estruturada. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas, basicamente, cada conjunto de cor aqui representa grupos populacionais, africanos, europeus, caminhando aqui para o Oriente Médio, Ásia, e aqui a Oceania, nesse cantinho, caminhando nas Américas. Isso que eles estão mostrando é que essas populações são estruturadas, elas têm diferenças genéticas suficientes que eu posso capturar essa estruturação com os microsatélites. mais recentemente, esse mesmo grupo de amostras, aqui agora 938, porque, de fato, eles descobriram que dentro daquele painel de 1.052 tinha várias amostras repetidas. Aí fizeram uma limpeza no painel, o que chama Human Diverse, HDGP, Human Diverse Panel. Nesse trabalho, 650 mil SNPs, ou variações de um único nucleotíde, em 938 indivíduos. De novo, nós temos aqui os grupos. A África, aqui já começando a mostrar a mistura, que esses indivíduos, obviamente aqui mistura do homem moderno, não do homem com nenhum hominídeo arcaico ainda, mas está aí, a população humana está estruturada. Eu estou mostrando isso para vocês, como o tema é detetive do DNA, um pouco na ideia de mostrar como é que essas tecnologias, elas vêm avançando até o ponto de nos permitir o assunto da nossa conversa aqui hoje, que é capaz de, baseado em genomas, tanto genomas de indivíduos de esqueletos de 30 mil anos, mas também consequências genômicas do homem moderno, concluir sobre eventos que têm acontecido há alguns milhões de anos atrás. Entrando mais exatamente no assunto da nossa conversa, quem acompanha essa literatura e vem trabalhando com isso, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, começa-se a onda de sequenciamento de pedaços de genoma de homem moderno. Então, naquela época, você tem um artigo com o sequenciamento de 10 milhões de pares de base, com 10 KB, se você tivesse ali no ano de 1998, 2000, 50 indivíduos ou 100 indivíduos onde você teria sequenciado fragmentos de 5 mil a 10 mil KB, era provavelmente um artigo no American Journal of Human Genetics. Hoje, você não publica isso nem no Taguatinga Journal of Science. Então, mudou completamente a história. Mas, quando você sequencia, há uma série, não vou entrar nos detalhes aqui, mas há uma série de modelos de genética de populações que te permite chegar a isso aqui, que é baseado na teoria de coalescência, você consegue chegar no time of the most recent common ancestor. Onde essa sequência coalesce no passado? Onde tem uma sequência que dê origem a todas essas sequências que estão nesse grupo atualmente? Na verdade, o que você começa a ver é que tem várias sequências que dão TMRCA aqui bem acima de 200 mil anos. Como é que essas sequências estão lá? Lógico que há cenários alternativos, baseados em teoria de genética de populações. Mas, vários grupos começam a colocar isso aqui no que está acontecendo no final dos anos 90, início dos anos 2000, que provavelmente essas sequências poderiam representar, na verdade, sequências de hominídeos arcarcos que introgrediram no nosso genoma em algum momento. Então, há uma vasta literatura disso aí, há pelo menos uns bons 15 a 20 papers com diferentes regiões. Por algum motivo, o cromossomo X é onde está concentrado a maior parte dessas sequências com TMRCA de 600 mil, 800 mil, 1 milhão de anos, 1.2 milhões de anos. Aqui eu coloquei os dois, que eu julgo que são os dois chaves nesse processo, dois papers importantes. Esse aqui é uma sequência de 10 KB, olha, um PNAS com 10 KB. Se não me engano, nesse paper aqui, eles sequenciaram um DNA de 20 e poucos indivíduos. Isso é interessante porque, na época que esses papers estavam sendo produzidos aqui, era quando eu estava em Stanford fazendo o sanduíche no meu doutorado, então eu vi lá o Pay Dog Chain, várias turmas do Cavalho Esforço sequenciando pedaços de 10 KB nesses painéis aí, principalmente eles, na época, sequenciavam muito o cromossomo Y, mas sequenciaram também um fragmento no cromossomo em algum, não me lembro agora se era o 9, alguma coisa assim, e também publicaram um paper no PNAS, onde eles encontram algo semelhante ao que vocês estão vendo aqui. Uma sequência que quando você aplica toda essa análise baseada em teoria da colecência te joga para 650 mil anos, quer dizer, está lá atrás, quer dizer, como que esse pedaço veio parar, ou o que está fazendo ele dar esse número tão distante do que a gente conhece aí, baseado nos esqueletos e em alguns outros métodos de análise de DNA em humanos, aqui um com um milhão de anos. Obviamente, isso aqui eram evidências que não eram, obviamente, consenso na literatura, é uma série de papers que tentam mostrar que isso aqui tem problemas no modelo. Normalmente, isso aqui, a argumentação à época era, olha, vocês estão usando um modelo inadequado, não é esse modelo, vocês estão encontrando esses um milhão de anos, 650 mil anos, vocês estão usando um modelo inadequado. Mas, estava registrado isso aí. O primeiro grande paper, vamos dizer assim, o primeiro grande trabalho, não sei se a Silviane tratou disso ontem na apresentação dela, mas o primeiro grande trabalho que nos começa a colocar, ou pelo menos perguntar, porque a questão é a seguinte, olha, tá bom, vocês estão achando evidências de DNA arcaico no genoma de homens modernos. E se nós pudermos sequenciar o DNA de hominídeos arcaicos? Mas, pensa bem que falar isso no início, no final dos anos 90, início dos anos 2000, provavelmente 80% da sua audiência é da risada. Mas nós temos que lembrar que nessa época está surgindo um cara aí na literatura chamado Svante Pabllo, que já tinha mostrado e já estava investindo muito no domínio das técnicas para trabalhar com esse tipo de DNA. E ele publica, de novo, para vocês entenderem a dimensão, ele publica um paper na CEL, para quem tem dimensão e a importância da revista, onde eles sequenciaram fragmentos de cento e poucos, na verdade, a região HV1 toda do DNA mitocondrial, em torno de trezentos e poucos pares de base, de um fragmento de osso extraído de um neandertal de 28 mil anos. Então, essa é a primeira sequência de DNA arcaico que nós temos notícia, não é que nós temos notícia, de fato é a primeira, e o que ele mostrou aqui, que baseado nessa sequência de um neandertal, aqui é uma maneira de você trabalhar com sequência, comparando o número de diferenças, diferenças para a par, aqui entre humanos, aqui entre humanos e neandertal, entre humanos e chimpanzé. Se alguém tem dúvida sobre a evolução, está aqui um negócio mostrando mais ou menos isso aqui bem claro. Está aqui, homem e neandertal tem alguma coisa no meio, entre homem e chimpanzé e entre humanos modernos aqui. Mas com várias análises que eles puderam fazer com essa quantidade de dados, o que eles mostraram é que na verdade esse DNA mitocondrial não mostrava troca de genes entre homem moderno e neandertal. Mas obviamente eles não descartaram essa hipótese porque era um pedaço de osso de um espécime. Eu até marquei aqui que tecnologicamente a ideia do detetive do DNA obviamente está associado às ferramentas que ele tem para fazer as suas descobertas. E eles fizeram todo esse sequenciamento quando você vai lá no material e métodos utilizando um sequenciador que provavelmente a maioria de vocês aqui nunca ouviram falar. Principalmente a moçada mais jovem que é o ALF da farmacia. Basicamente hoje no sequenciador de sangue que tem distribuído por aí você faz uma reação para cada amostra aplica em um pocinho ela te diz a sequência de nucleotídeos. Aqui para cada amostra você tinha que fazer quatro reações. Pelo menos não era com radioatividade você corria num gel mas cada canaleta era um DDNTP você identificava um nucleotídeo. E para obter essas sequências eles pegaram essa região HV1 e quebraram essa região em 23 fragmentos. Dado o nível de degradação desse DNA eles poderiam depois reconstruir isso. Então bastante trabalhoso esse processo. Fora todos os cuidados que você e o grupo desenvolver o grupo do PAB para evitar a mistura com sequências modernas. Então isso aqui é nesse paper que ele estabelece os primeiros standards para trabalhar com esse tipo de DNA. Você tem que reproduzir o resultado em dois laboratórios distantes então você tem que pegar o seu fragmento fazendo laboratório A e laboratório B e todo mundo tem que obter as mesmas sequências. O grande salto para essa nossa conversa aqui hoje ficou isso. Ninguém mais se atreveu a tentar convencer algum curador de qualquer museu a destruir os espécimes de Neandertal ou seja qual for o menino para fazer sequenciamento com sangue. O que está acontecendo na verdade nesse interim é um grande desenvolvimento nas tecnologias de sequenciamento de DNA. deixamos de sequenciar no ALF passamos a sequenciar no 310 da PLAD no 377 primeiro 377 onde ao invés de você sequenciar cada amostra para ler cada nucleotídeo você tinha que usar uma caneta por cada nucleotídeo agora você poderia colocar tudo na canaleta só ainda no gel. Depois vem os sequenciadores capilares onde você não precisa mais fazer gel é tudo automatizado. E daí por diante talvez só melhorias nesses equipamentos capilares. Até 2004 o que você teve foi melhoramento nos equipamentos de sequenciamento de DNA por sangue capilar. O que está acontecendo aqui em 2004 é que aparece uma empresa com um equipamento chamado 454 ou piro sequenciamento o que muita gente hoje confunde porque na verdade piro sequenciamento é um tipo de sequenciamento e muitas pessoas confundem que todo sequenciamento de última geração ou de seja lá qual geração for porque hoje nós já estamos na quinta geração de sequenciador se você coloca que o sangue era a primeira geração o 454 foi segunda hoje nós já temos sequenciadores de quinta geração tá eu não vou entrar nos detalhes técnicos dessa história mas vocês entenderem basicamente a importância é o seguinte é que agora ao invés para sequenciar um pedaço de DNA ao invés de eu fazer uma reação em um tubinho eu posso fazer em paralelo milhões de reações milhões de reações não é milhares é milhões de reações desenvolvimento tecnológico várias empresas colocaram equipamentos no mercado que permitem isso hoje naquela época em 2004 era 454 em seguida apareceu a ilumina com o genome analyzer dela também uma outra e agora é interessante disso quer dizer nós convivemos de 1977 até 2004 com o método de terminação da cadeia de 2004 para cá você vai na literatura tem pelo menos uns 20 métodos diferentes de sequenciamento de DNA obviamente que nem todos disponíveis no mercado e nem todos tomaram conta do mercado basicamente hoje o mercado é dominado pela ilumina com o seu método específico eu não vou entrar em detalhes aqui mas o importante para entender é o seguinte agora eu posso pegar uma amostra de DNA algo que correlaçoe diretamente com a demanda de você trabalhar com DNA arcarca que você pode ela trabalha com fragmentos muito pequenos é exatamente o que você tem e como você faz um número enorme de reações em paralelo o custo de sequenciamento cai a você chegar a gráficos que eu vou mostrar aqui mais à frente desse jeito aqui então você pega em 2007 isso aqui é o custo isso eu peguei hoje lá no 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 onde eles tem isso é atualizado bem frequente isso aqui é o custo do sequenciamento por um milhão de pares de base a partir de 2007 onde a tecnologia o 454 começa a amadurecer ou a ilumina toma conta do mercado começa a aparecer outros sequenciadores o custo vai caindo então na verdade você sequenciar um milhão de pares de base de hoje custa para você menos de 10 centavos de dólar isso coloca o preço de sequenciamento de um genoma humano hoje dentro das condições desse instituto aqui que é bem razoável não é tem outras empresas sequenciando genoma a 5 mil dólares 4 mil dólares a complete genoma hoje sequencia a 4 mil dólares é o custo deles preço de custo dentro do 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 NADI que é o National Genome Institute Research nos Estados Unidos eles estão sequenciando hoje um genoma completo humano se não me engano com cobertura de 30 vezes que significa que cada nucleotídeo é em média sequenciado 30 vezes é ops pulou por por menos de 10 mil dólares em torno de 8 mil dólares o que obviamente fez explodir a quantidade de genomas humanos individuais sequenciados desde o primeiro genoma humano individual que é o do Craig Venter que nem foi sequenciado por essas tecnologias foi sequenciado por sangue publicado em 2008 em seguida vem o genoma do James Watson publicado sequenciado com a tecnologia do 454 e hoje na verdade você tem isso aqui aproximadamente estimado porque ninguém sabe quando você começa a procurar dados ninguém sabe exatamente quantos genomas humanos individuais estão sequenciados hoje estimas que o número você acha de 10 a 20 mil genomas humanos a estimativa é que para 2015 nós tenhamos um milhão de genomas humanos individuais sequenciados razoável eu brinco com o seguinte se alguém disser que meu genoma é sequenciado por 2.500 dólares eu vou convencer minha esposa a deixar eu investir 2.500 dólares para fazer isso tem muita gente que está fazendo isso hoje com 10 mil dólares sério tá bom 10 mil dólares para muita gente nesse mundo hoje nada vai lá e sequencia e embora obviamente tem toda uma aplicação clínica que não é o objetivo nosso aqui dessa conversa mas tem muitos genomas humanos sendo sequenciados por diferentes propósitos como é que isso traz do ponto de vista da nossa conversa aqui hoje isso aqui é um paper da Nature de 2010 onde eles trazem essa estimativa aqui que em 2011 nós teríamos 30 mil genomas sequenciados aparentemente não chegamos a 30 mil tá mas é alguma coisa próxima a isso aí você tem projetos bem estruturados como o 1,000 de nomes só para vocês terem ideia quando eles fizeram as continhas para pegar dinheiro para fazer o 1,000 de nomes é porque eles tinham dinheiro para sequenciar mil genomas o custo foi caindo tá e hoje o projeto é sequenciar o genoma completo em alta cobertura de 2,500 indivíduos tá compartilho com vocês eu tive numa banca de doutorado em Belo Horizonte ontem um colega nosso lá o Eduardo Tarazona geneticista também está num projeto epigênio onde eles estão fazendo o primeiro diuas no Brasil eles ganharam 6 milhões do Ministério da Saúde há 6 anos atrás para estudar 500 mil snippets nessas amostras a burocracia foi enrolando e enrolando eles só conseguiram fechar o contrato no ano passado com os mesmos 6 milhões de reais eles conseguiram analisar nesses 6 mil indivíduos 2,5 milhões de indivíduos em 250 indivíduos eles conseguiram analisar 5 milhões de snippets e estão sequenciando o genoma completo de 50 brasileiros eles tinham acabado de receber os dados ontem lá em Belo Horizonte estavam toda euforia lá porque euforia e desespero porque o que vai fazer com essa quantidade de dados agora mas eles têm lá é o primeiro grande diuas diuas brasileiro mas só para dar ideia de como é que o custo vai diminuindo essas coisas então você tem coisas desse tipo você pode fazer um mapa da variabilidade genética humana nessa escala sequenciando todos os nucleotídeos aí começam a aparecer artigos com esse título aí onde esses 179 indivíduos foram sequenciados em alta cobertura na verdade hoje nós compreendemos muito a variabilidade dos nossos do genoma humano inclusive podendo entender a história demográfica das populações atuais utilizando esses dados agora como é que essa tecnologia começou a ser utilizada para em DNA carco o primeiro trabalho esse trabalho de 2006 olha lá o último autor vocês vão ver o nome dele em quase todos os artigos onde você tem a primeira análise de uma amostra de Neandertal é aquele mesmo do DNA mitocondrial só que eles pegaram aquele DNA e as condições tecnológicas permitiram agora eles avaliarem um milhão de pares de base nesse DNA Neandertal tá mas em 2006 e aqui eles fizeram um sequenciamento e aqui eles fizeram agora a análise do genoma inteiro desse Neandertal e aí vai começar eles vão começar o que começa a aparecer agora termos como paleogenetics paleogenomics eu posso usar toda essa tecnologia para sequenciar DNA de amostras de 30 mil 28 mil anos tá sem contar nesse momento várias amostras aí de 5 mil né 2 mil anos que tem sido sequenciado e aparecendo aí na na literatura é o paper chave nessa aí outros papers nessa história aí né aqui o sequenciar o DNA mitocondrial de 3 espécimes o DNA mitocondrial completo usando high-through-pull sequence high-through-pull sequence é a utilização dessas tecnologias e aqui de novo aquela mesma figurinha mostrando o número de diferenças né aqui entre humanos humanos e neandertal entre humanos e chimpanzé tá o número de diferenças nessas sequências há outros artigos de genoma completo de DNA mitocondrial por aí né de lógico DNA mitocondrial de é obtido de amostras de esqueletos arcarcos tá é claramente todos esses papers mostram que pelo DNA mitocondrial você não consegue achar sinais de mistura com o homem moderno quer dizer você não consegue achar é no homem moderno ao que relaciona com esses DNA mitocondrial o paper que muda essa história toda do ponto de vista do sequenciamento é quando o grupo do PABO publica o que seria o primeiro rascunho do sequenciamento de um neandertal de três espécimes de neandertal na verdade né de diferentes regiões aqui eles publicaram e disponibilizaram aí nos bancos de dados 4,2 gigabases de dados desse projeto então obviamente outros grupos que tinham a capacidade analisaram esses dados também né e na verdade quando o grande achado desse paper é o seguinte tudo bem se nós seguirmos o que nós entendemos de história evolutiva com origem comum tanto para o homem e sapiens neandertalenses quanto o homo sapiens sapiens de um ramo lá na África a expectativa é que o genoma de neandertal seja mais parecido com o genoma de indivíduos na África do que com europeus não foi encontrado aqui tá o genoma obtido aqui ele tinha era mais semelhante com o genoma dos europeus atuais dos homens modernos do que com o genoma de africanos o que levanta a bandeirinha pera lá então na verdade nós estamos encontrando isso que a hipótese do grupo deles é olha em algum momento esse neandertal trocou gênios com o homem moderno isso provavelmente ocorreu fora da África tá em algum lugar fora da África tá então esse é o modelo que o grupo do Pablo levantou tinha o grupo do do David Rake que analisou o resto esse mesmo amostra com outras outras metodologias de modelos de genética de população encontraram chegaram à mesma conclusão tá que na verdade os dados de sequenciamento genômico dessas três espécimes de neandertal apontam para a mistura desse homo sapien neandertalense ou pelo menos dessa população de onde vieram esses indivíduos com o homem moderno de volta de certa forma corroborando os achados com esqueletos onde tinham essas características provavelmente esses esqueletos se for possível sequenciar o DNA deles a expectativa é que você encontre muito mais neandertal quando você pega as populações e agora voltamos a toda essa tecnologia genômica e você pega esses 30 milhões obviamente esses 10 mil não 10 mil genomas mas os dados do 1000 Genome Project avaliando populações do mundo inteiro hoje estima-se que na população atual na população que tem origem ali na Eurásia a contribuição de genoma neandertal está na ordem de 2 a 3% 2 a 3% então se cada um de nós aqui que tem pelo menos 80% de genoma europeu nessa sala aqui tem também genoma neandertal tem genoma neandertal obviamente que a grande pergunta e não é o que nós vamos aprofundar isso aqui hoje é o que esses genes neandertal estão fazendo no nosso genoma que características há trabalhos recentes mostrando que vários desses pedaços tem genes vários não um desses pedaços de DNA supostamente são genes relacionados a nossa resposta monológica talvez esse pedaço de genoma neandertal possa ter nos dado alguma vantagem muito embora isso seja uma confusão danada porque quando você pega todos esses dados toda a ideia de seleção e que nós tivemos marcas de seleção durante nosso processo de colonização do planeta isso se deu por processos adaptativos e a seleção atuou isso é a coisa mais complicada porque não se acha marcas de seleção no genoma humano tinha lá os trabalhos atrás mas quando você pega os dados desse sequenciando o genoma inteiro é muito difícil você achar com confiança com alto grau de confidência regiões que tenham sido submetidas claramente o modelo de seleção negativa o seletivo sweep ou seleção positiva aparentemente também não é para a gente aprofundar isso aqui o modelo que mais cabe é o tal do modelo de background selection que é um outro modelo que talvez explique isso aí mas isso aí é outra conversa então aqui algumas figurinhas desse paper do Pablo de onde foram os espécimes que eles utilizaram para sequenciar aqui no paper eles apresentam essas três possibilidades na verdade será que essa troca aconteceu lá no homo erectus com os neandertalenses lá no início aconteceram aqui com neandertalenses com ramos aqui já colonizando a Europa e a Ásia ou um pouco mais atrás logo na saída da África para a Eurásia eles defendem que esse seria aqui o modelo que faz mais sentido ou pelo menos o modelo que eles acreditam mais que na verdade isso aconteceu por volta aí dos 28 25 30 mil anos nesses sítios de onde foram encontrados esses esqueletos é que essa figura aqui acho que está meio difícil de ver mas aqui tem um DNA aqui tem outro DNA aqui tem um outro DNA de repente eu posso conseguir rapscar eles aqui mas aqui tem um DNA aqui tem outro e aqui tem outro e o que eles estão mostrando aqui na verdade são onde você tem sítios arqueológicos aqui com aqui com as amostras sequenciadas aqui do homem moderno e aqui de Neandertal mostrando que na verdade esses sítios foram ocupados a ideia geral dessa figura na verdade é mostrar que nesses sítios você tem ali sinais baseados em paleoantropologia de ocupação do homem moderno com o Neandertal e provavelmente foi nesses sítios que ouviram essa troca de material genético mais recentemente então essa é o primeiro quer dizer parece que está bem na literatura hoje bem sedimentado olha tem poucas dúvidas de que nós recebemos DNA de Neandertal em algum lugar da Europa todos nós hoje provavelmente temos um pouquinho de DNA de Neandertal o mais fantástico também nessa caminhada do grupo Paabo é esse eu gosto demais desse artigo aqui porque esse artigo na verdade ele é de fato quer dizer você consegue definir um novo grupo de hominídeo sem trabalhar com esqueleto porque esses caras tem aqui um pedacinho de osso da mão e um dente sequenciando o genoma completo de DNA extraído desse osso e desse dente eles conseguiram colocar aqui um outro hominídeo que derivou que tem origem nesse grupo de Neandertal mas também que não mas não está exatamente agrupado com eles que recebeu o nome de Denisovans e quando você sequencia o genoma desse Denisovans e começa a comparar o genoma que eles obtiveram nessas nessas amostras com genomas de homens contemporâneos você não encontra evidências de que esses Denisovans tenham se misturado com o homem moderno mas você encontra fortes evidências que eles se misturaram com as populações que hoje vivem as populações autócrines da Melanésia então eles têm os indivíduos que estão hoje nas ilhas da Papua Guiné Austrália eles carregam em torno de 3 a 4% de genoma desses Denisovans representando então a segunda entrada de DNA carco na população dos homens modernos então obviamente a não ser que alguém nessa sala aqui tem alguma relação genética com a turma lá na Melanésia ninguém aqui tem DNA de Denisovans então aparentemente você teria o cenário seria isso aqui você teria essas misturas com o Neandertal um grupo de hominídeos derivado desse Neandertal migraram aqui para a região aqui na Ásia aqui trocaram genes com outros hominídeos que desceram para povoar essa região aqui então hoje tem muitos trabalhos amostrando nessas regiões e sequenciando genomas inteiros nessa região para tentar contar melhor essa história e principalmente vários grupos tentando entender o que que os genes esses genes ou esses pedaços de DNA arcaico estão fazendo no nosso genoma porque bagunça toda a nossa ideia de evolução linear você tem ali transferência horizontal de indivíduos se vocês pensarem em termos atuais é mais ou menos você imaginar o que aconteceu no Brasil a 500 anos atrás você tem aí praticamente 100 mil anos de seleção como ela operou sei lá como for chega portuguesada com os escravos daqui em 1500 e bagunça tudo bagunça ou melhora depende do ponto de vista mas mistura lógico que aí na escala que nós estamos falando estamos falando na escala de 100 mil anos 70 mil anos aqui nós estamos falando em escalas de 500 mil anos hoje a estimativa da diferenciação entre Neandertal e o homem moderno é de 500 a 600 mil anos então na verdade hoje o que nós temos a gente ops deixa eu voltar isso aqui isso aqui é um paper vamos dizer assim quentinho publicado em 3 de agosto da grupo da Sara Tichkov talvez a geneticista que mais entenda de genética molecular de populações africanas então o que que a Sara mostra nesse nesse paper dela aí o que que ela fez primeiro qual que é o trabalho do grupo deles eles sequenciaram o genoma completo de populações africanas de Pigmeu Hadza e esse Sandawi que são populações que estão localizadas nessas regiões aqui na África que na verdade são populações africanas que descendem do grupo que caminhou pra cá quer dizer nós tínhamos um ancestral comum aqui uma turma foi embora cruzou saiu da África e foi pra Europa outra turma desceu né esses Hadza e Sandawi são grupos de hominídeos que falam que a gente é considerado a língua mais antiga né que é um tipo de linguagem baseada em tique de língua se vocês forem na internet e procurarem é uma coisa como toda conversa deles é baseada nesse movimento e segundo você só consegue aprender se você for criança depois já era você nunca mais consegue aprender a se comunicar com esses caras tá então eles são homo sapiens sapiens mas carregam um genoma muito antigo então quando o trabalho do grupo da Sarah foi sequenciar essa turma né e tem várias coisas muito legais nesse trabalho do ponto de vista de marcas de seleção eles encontraram aqui que genes associados ao metabolismo de diferentes tipos de alimentos mesmo em grupos próximos eles parecem que tem genes para diferentes que leva a crer que isso está associado a diferentes tipos de dieta agentes infecciosos para quem gosta é um paper que vale a pena realmente ler mas do ponto de vista da nossa conversa aqui o que esse paper interessa é que eles encontraram aqui tá evidência também de que esses africanos trocaram genes com algum outro hominídeo arcaico que não neandertalenses e que não denisovas obviamente que esses caras estavam na Europa tá então pelo menos hoje claramente nós temos nos homens modernos homo sapiens sapiens três introgressões gênicas que aconteceram na África nessas populações de pigmeo e provavelmente o grupo da Sarah agora ela tem essas amostrares da África inteira ela deve estar sequenciando o genoma dessa turma inteira e não será surpresa se ela mostrar que na verdade dentro da África provavelmente você vai ter mais de uma introgressão com diferentes tipos de hominídeos tá olhando o que você tem na inteira provavelmente é isso que aconteceu tá então obviamente pra quem no passado há dez anos atrás quando eu comecei dez anos vai também dez anos não dez anos já tinha feito meu doutorado vai há quinze anos atrás quando eu comecei o meu mestrado meu doutorado em Belo Horizonte a gente lá no grupo do Sérgio Pena lá que já tinha um trabalho de genético humano eu fui tentar me interar da literatura você tinha dois modelos pra explicar a evolução humana que era o auroféfica e a evolução multiregional na verdade hoje tá claro que não é nenhum nem outro na verdade nós saímos da África mas misturamos com populações de hominídeos arcaios que estavam nesse lugar e esses genes estão aí estão aí nas populações atuais então se você pegar e tentar olhar isso aqui com mais detalhe eu acho que eu não coloquei a referência aqui deveria ter colocado mas é um paper de revisão da Quirant Biology do final do ano passado e é engraçado que ele é antes do paper da Sara mas é que na literatura já tinha essa possibilidade é difícil de se imaginar que esses hominídeos na África andando com uma série de outros hominídeos não teriam trocado genes lá dentro então aqui a ideia é de que o homem moderno que está representado por esse ramo aqui tenha trocado gene com outros hominídeos o paper da Sara Tichkov comprova isso e aqui os neandertais com os europeus a possibilidade de que esse neandertal tenha trocado gene com outras populações essa aqui é menos razoável hoje está mais nessa linha aqui que é esses denissovas isso não está muito claro se esses denissovas têm esse ramo tão baixo aqui com Heidelbergensis ou aqui mais próximo ao neandertal isso ainda está em disputa na literatura que você não tem esqueleto para fazer então acho que o grande legal dessa história dos denissores é que você não tem esqueleto você não tem uma mandíbula você tem um dedo e um molar e deles baseado na sequência genômica você coloca um novo grupo de hominídeo esse é que é o grande fantástico dessa história então esse é o cenário que a gente tem hoje então a gente voltando lá no título quer dizer o neandertal em cada um de nós depende de onde você coloque a sua história nesse planeta você vai ter um pouquinho outros provavelmente de marcas disso aqui isso aqui ainda precisa ser muito estudado nas populações africanas porque obviamente as populações africanas são subrepresentadas nesses estudos então imagine que nos próximos anos o grupo da Sarah Tichkov vai publicar um montão de dados de sequenciamento de africanos e nós vamos ter a possibilidade de aprender muita coisa sobre essa história dentro da África que é muito mais divertida do que a nossa história depois da que saiu da África lá dali era o berço dos hominídeos naquela nossa sonhada viagem de viajar por cima desses continentes talvez a África se o sonho fosse reduzido viajar sobre a África talvez seria bem mais divertido do que viajar sobre a Europa há um milhão dois milhões de anos atrás certo? então aqui só para colocar em contexto isso aqui é a parte do Ancestor Overview que eu tenho dentro do Trendy Trendy para quem não conhece isso aqui é uma empresa 99 dólares eles genotipam milhões de SNPs no seu DNA entre uma série de predisposições para doenças que não valem nada no fundo no fundo eles te dão uma parte divertida do ponto de vista de ancestralidade então no meu caso meu genoma é 93% europeu 5% africano 2% asiático que na verdade é ameríndio a história lá vem da família do meu pai a minha linhagem materna paterna que é o cromossomo Y é europeia está no mapa mais refinado se você entrar ele te mostra que a linhagem vem exatamente da região de Portugal o DNA mitocondrial é de algum lugar aqui também na Europa mas o maior número de indivíduos no mundo atual com a linhagem que eu tenho na Europa tão concentrada em Portugal que bate um pouco com a história da minha família isso não tem a ver com a nossa apresentação mas baseado nos dados de genoma de Neandertal eles podem ir lá e olhar o meu genoma e baseado nas variações que eu tenho no meu DNA estimar quantos por cento de DNA Neandertal eu tenho então o Rinaldo tem 2,4% de genoma Neandertal e não precisa dar risada porque os restantes aqui tem alguns talvez até mais que 2,4 tá bom tá ora do ponto de vista o que esses genes estão fazendo na gente como é que eles entraram e o que eles bagunçaram na nossa história evolutiva ou o que eles arrumaram na nossa história evolutiva mas essas informações nos colocam do ponto de vista de entendimento para responder a pergunta do que de fato nos faz humanos que há um tempo atrás foi eleita pela Science como uma das 125 perguntas a serem respondidas eram para ser respondidas na primeira década do século 21 era essa responder o que nos faz humanos isso aí tem que colocar na equação resposta para essa pergunta provavelmente nós não vamos ter ela tão cedo mas isso aí só para colocar em contexto para vocês obrigado aqui são os meus contatos eu disponibilizo essa apresentação tão logo eu sempre dou então depois qualquer um desses canais aí certamente em todos na verdade no blog no facebook e lá na página católica tem o link para baixarem a apresentação e se o meu brinquedinho funcionou a apresentação com a fala tá bom muito obrigado aplausos 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 aplausos